Doutora Rosana, nas redes sociais a frase foi o seguinte, ver a Alemanha perder para o Japão é quase a mesma alegria do que ver uma vitória do Brasil. E agora a Alemanha vai pegar, como estava falando aqui com o Schwarzman, a Espanha no jogo de vida ou morte. Ou seja, a hora da vingança chegou para a gente. Chegou, chegou. E a gente, lógico, na mesma semana, em dias consecutivos, você ter tanto a Argentina, a derrota da Argentina, quanto a derrota da Alemanha, realmente, e hoje fechamos com chave de ouro. Presente, né? Agora, Alexandre, os jogadores da Alemanha, eles driblaram a mordaça e protestaram na Copa. Qual a importância desse tipo de manifestação e qual pode ser a reação das autoridades do país, que a gente sabe que são extremamente autoritárias? Bom, a grande verdade, assim, é que a proibição de entrar com a braçadeira também me parece totalmente despropositada. Eu entendo que o Qatar tem lá os seus costumes, etc., mas, assim, isso era o tipo de coisa que a FIFA não podia abrir mão. Quer dizer, tinha que ter sido conversado antes e, enfim, impor esse tipo de censura, eu acho que é realmente lamentável. Nesse aspecto, muito bom o que os jogadores alemães fizeram. Quase tão bom quanto perder o jogo para o Japão. Mas acho correto. Como foi correto, foram os jogadores que se ajoelharam, reproduziram o gesto de repúdio ao racismo. Acho que tem certas coisas, tem avanços civilizatórios que a gente não pode ignorar mesmo. Não, mas a cultura, desculpa, assim, cultura misógina, cultura homofóbica... Não tem. Agora, que leitura você faria da FIFA tentando coibir essas manifestações? A FIFA está além de qualquer descrição. Quer dizer, tem problemas muito mais sérios dentro. Não deveria fazer isso, né? A FIFA deveria se limitar a organizar jogos de futebol e, de preferência, de uma maneira mais transparente do que eles fazem. A parte como é que foi parar a Copa no Catar sem qualquer tradição, isso é uma coisa que valeria a pena investigar. Como valeria a pena investigar o fato de que a última Copa na Europa, que eu não considero a Rússia parte da Europa, mas, enfim, da Europa, que tem toda a infraestrutura, está tudo preparado, foi em 2006. Não temos nenhuma perspectiva que volte para lá até 2034, pelo menos. Mas, então, isso a FIFA deveria explicar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.